Não precisei nem olhar muito, a memória é toda antiga, olha o corno lá, olha isso, é orgulho de ser um corno, tem nem o que se orgulha, tem nem o que se orgulha, tem nem o que se orgulha, que porra é essa aqui, ó Equipamento pra tortura, velho, tem o trafadinho que tu bota no corpo, ó, equipamento de tortura, o bagulho é o aço, você, teclado, patins, CD da Rihanna, ó, Rihanna tá gatinha nessa foda aí, velho, já deu, já deu, já é baixinha ela, já deu, aí tem o original ali, irmão, Leandro, Leonardo, ô, mano, veneno, eles sempre fazem o comercial da porra, das porras dele Não aprendi, vou cantar pra tu, não aprendi, velho, 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 aí o volante, velho, olhando assim, ó, esse, esse, esse com esse, é todo dentro, deixa eu ver, vem, isso aqui é de PC, velho, isso aqui é de PC, mas cabe nele, sabe não? Não, não, deixa aí, cadê aqui, ó, isso aqui é pra 486, é antigo pra caralho, isso aqui é muito antigo, velho, olha aí pra tomar um uísque Aí, cara, pra tu tomar um uísque É, olha lá De aço Joguei, meu irmão Dizentão? Hã? Tá vendendo o Dizentão? Aí, dá, tem um prestígio aí dentro, dá pra você dar umas 10 de graça ali, ó Tem um cara bom, velho Tem um cara bom, né? A baixa é rir Tô ligado com ele Tem que pagar o estacionamento, rapaz, porra O cara é meu amigo Ah, hoje tem que pagar o estacionamento Eu vou pagar essa porra O cara é teu amigo, velho, tem que pagar mesmo Tem que pagar ele É, é, é O maluco tá vendendo aí, ó Passa fora Ó o bagulho pra botar pino em Botar pino em Isso é ferramenta, velho É pra botar pino em Botar pino, né? Nada, tá usado Porra essa aqui, velho Eu acho que é um cortador de alguma coisa Ah, hoje em dia eu uso máquina Não corto nada na mão, não Não corto mais nada na mão Churro Mais um PS2 ali Ah, os caras tão brigando aí Como tá falando que eu sou safado Mano, essas feiras livres assim Que mais tem é maluco safado Não precisa nem ser Ser tão esperto Pra descobrir isso É, dá uma voltinha de neve aqui Não tem parada nenhuma Bom, vamos pro outro lado agora Eu acho que eu não tô vendo nada de bom, mano Lá, um DVD lá Desanimado A Shrek lá, ó Será que tem o 3? A Shrek A parada é brutal, velho Papatinho, não aprecio muita arte assim, não A feira hoje tá muito cheia, não, bro Geralmente aqui fica umas paradas aqui também Vamos dar uma acelerada lá Vamos lá do outro lado Do outro lado deve ter umas paradas interessantes Tá acelerada aqui rapidão Do outro lado vou dar uma preocupação É, não importa Vamos lá Cara, a gente desculpa Não tem baralho Pode É, não sei 慢慢 se sentar Vá ouro Qualquer Fala Pra você Para a sua E Que Bebude Que Qualquer 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 Tem coisas aí, né? Você quer me gostar? Você quer me gostar? Você quer me gostar? As frutas... As frutas hoje estão bonitas. Deve ser a época, né? Tem momentos que é tudo pequenininho, tudozinho. Tá quente hoje, velho. Olha a texturização das cores, velho. Que bonito. É só uma floresta, né, mano? É. Isso é bíblico, meu irmão. Omeral é o melhor da terra. Isso inclui comer tudo, tá, filho? Opa, tem café? Dá um cafezinho. Valeu. O cara vendendo aquele PS2 ali, 220 reais. Completamente inviável, velho. Um desperdício de água suja aí, ó. Sacanagem, ó. Água podre rolando fora. E a gente paga pelo esgoto também, sabia disso? Essa conta de água tem lá, ó. Oi, maracujá tem a polpa, maracujá tem a polpa, ó. Estou. Claro, velho. Tá bom, velho. Vai levar quase? Mete a mão aí pra ver. Putucar com a madeira é mole, né? Vai no dedo. Ó, viu? 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 Aquilo ali é pra... Aquilo ali é pra... Bota de novo. Aquilo ali é pra... Esse aqui, ó. Esse aqui é pra... Rapaz, nervoso, hein. De nada. Eu não sei preparar isso não, pô. Tá fechado. Eu não sei preparar essa paramba. Bota ele a mão nesse aqui. Desse aqui. Ele enxerga... Não, assim não, pô. Na mão... Bota na mão dele, pô. Ó. Malandro. Olha ele que lixinha, pô. Ó. O maluco tá... Vai lá. Ficou com medo. Ah, ficou com medo, ó. Vai lá. Ficou com medo. Ficou com medo. Meu irmão, ele sabe... Ele sabe que vai pra panela. Tu vai botar a mão, ele vai deixar. É a unha, ele vai querer tirar o pedacinho também. Ah, assim com a madeirinha mole, né. E o outro... Ah, não. Ah, aí tem graça. Tem que pegar na mão aí, ó. Ele tá encarando, ó. Olha lá. Amarrou o outro lá, ó. Amarrou o outro aí lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. O maluco lá é brabo. Ah, não. Vai cutucar não. Pega na... Pega na mão, pô. Olha lá. O maluco... O maluco é brabo, ó. Pegou na mão, ó. É, mas você não pega aqui, tá? Não, eu sei. Mas aqui também. Aqui, ele não tem como... Não, eu sei. Aqui atrás. É. Sempre aqui atrás. Aquele que eu tenho que morrer. Ele consegue beliscar, né. É, diz lá, diz assim. Ah, o caralho, mano. Ele arranca o pedaço. Arranca, claro, pô. Quando solta a garra, ainda continua agarrado ainda. Tá agarrado, ó. Brabo, bom, mano. Valeu. Como o cara diz. Brabo igual cirina lata. É, é verdade. Valeu, boas vendas. Boa final de semana. Rapaz, mano. O bagulho é bruto. Esse aqui já é mansinho, ó. Esse aqui é o que eu vou botar. Aquele lá é cirívio. Aquele lá é brabo, parceiro. Bom, chegamos aqui no final aqui da... Chegamos aqui no final da feira agora. Bem, a parte de lá não tinha nada interessante. Se não tiver aqui... Apesar que tem gente que vai chegando no final. Tem muitas vezes que eu venho aqui atrás. Ao final da feira ali. E quando eu volto lá tem alguma coisa interessante. Outro dia mesmo eu comprei uma parada lá de... Interessante, entendeu? No final. Tô vendo um cabelo longo ali, mano. Cara, detalhista é foda, né, mano? Tô pela não. Aí eu vou esparadinho. Esquece o que eu falei, velho. Esquece. Tô, baixinho. Você é o meu amigo. Ó, o monitorzinho, caralho. Olha aí. Mentinho, positivo. Apesar que marca da positivo, mano. Meu Deus do céu. TVzinho, show de bola. Pô, tá querendo antes usar essa pequena pra colocar do lado do computador. Pra mim jogar um Mega Drive, jogar um Master City. Mas eu já falei com esse cara aí, ó. A televisão tá... Tá com defeito. Não vale a pena, não. Defeito é foda. Pegar a televisão pra consertar, aí é fogo, mano. Esquadra. Coisa pobre tem pra caramba, mano. Televisão CCE. Pô, a CCE é antiga, mano. Mas... Acabou, galera. Tem mais nada não. Infelizmente... Deu o que tinha que dar. Tá aí. Pornozinho de leve ali. Acabou. De som. Ou de vídeo comum. É, galera. Felizmente aí... Hoje não tem nada. Tem nada, 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 nada. Tá pedindo cem reais aqui na televisão. Mas tá sem o controle. Entendeu? Tá sem o controle a televisão. Show de bola. Show de bola. Ué, pior que eu tava caramba, três anos dessas pra botar do lado do computador. Aquela pequenininha. Tá bom pra caramba, pra testar videojoguinho antigo. Show de bola. Tem alguns jogos aqui também de... De Xbox One, PS3. Até uma barraquinha que tem aqui na feira aqui. PS3. Tem jogos de Xbox 360 também. Qual são? Jogos de PS4. A partir de 50 reais. Cara, eu... Ah, o Encharfer Collection, o Heavy Rain, Deus to Souls Collection. O jogo de PlayStation portado pro... Portado pro... Portado pro PS4. Aqui de 360 aqui, velho. O cara não tem nada. Ah, não tem Minecraft. The Walking Dead. Leanor. Discovery. Fraquinho. Play 2 também. Fraquinho aqui, mano. Olha, a feira tá completamente fraco, cara. Queria pegar o Red Dead pra minha coleção. Quer pegar outro Red Dead pra minha coleção. Não ato achando. Acho que eu vou comprar pela internet. Vou colocar um bolinho aqui. Que lindo. Fala aí, garoto. Tranquilo? Tá bonito isso aqui. Embrulha isso aqui pra mim. Tá quanto? É dois. Dois, mano. Deixa eu trocar ali. Vou apagar aqui, rapidão. O cara tá vendendo aqui em jogo de pleno 20 prata. Um montão. Quer 20 prata. 20 prata tu quer? 20 prata. Tudo isso aqui. Não quero nem saber isso. Tudo ali. Não quero nem saber o quanto é. Tá tranquilo. Vou levar então. Toma aí. Valeu, garoto. Obrigado. Se tiver mais, pode aguardar pra mim lá. Valeu. Valeu, tamo junto. Desse daqui? Pode aguardar que eu pego depois contigo. Valeu, valeu. Show de bola. Ah, dá pra me brincar lá. Valeu, tá tranquilo. Valeu. Galerinha, pra fechar aqui. Tô... Peguei uma bolsa de jogos de Play 1. Na verdade, são jogos até... São jogos até antigos, tá ligado? Mas... Tem muito jogo que é aquele jogo prensado. Parece muito com o jogo original, entendeu? Réplica... Vamos dizer que quase que perfeita. E as réplicas... E essas réplicas feitas em mídia cinza, né? A gente chamava de CD prata antigamente, né? Essas réplicas são muito boas. De boa qualidade. Entendeu? Praticamente a mesma tecnologia que usa no CD... Praticamente não. É a mesma tecnologia que usa no CD original de... CD original de música, entendeu? Como o PS1, ele tem ali... A criptografia é muito parecida com o CD de música... Então esse tipo de CD... CD prata, ele não estraga o Play 1. Entendeu? Eu sei porque ele não estraga. Porque na época do Play Street 1, eu tive muitos CD desses... E usei por muitos e muitos anos esses CDs, certo? Quando eu comecei a usar aquele CD mais shingling, que os canhão... Ia pra cá do caramba. Mas... Chegar em casa, a gente vai dar uma olhada no que eu comprei. E pra finalizar agora... Eu vou comer aquele pastelzão, aquele caldo de cana, mano. Choro e livre. Pastelzão ali. Tamo aí. Opa, dá um pastel aí, por favor. Podia. Dá um pastel de carne. E um caldo bem gelado. Estalando. É, pode ser. É melhor. 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 É só eu e você. Ela é eu, senhora Carol. Galerinha, cheguei em casa agora, né? Comprei uma bolsa de jogos de Play 1. Claro que eu vou fazer outro vídeo, né? Mostrando esses jogos. Com certeza não vai ficar um vídeo muito extenso, certo? Aí eu vou separar os jogos que realmente valem. E vou falar um pouco de cada jogo aí, né? Com certeza terá muitos gameplay aí de PS1 no canal, né? Porque eu gosto muito de jogar PS1. Meu PS1 não tá ali porque ele tá desmontado. Porque tá sem espaço na estante ali, né? Mas vai ter muito joguinho de Play 1 no canal, beleza? Se você curtiu aqui o conteúdo, gostou da Caçada Game, apoia a Caçada. Quer continuar vendo no canal? Não esqueça de deixar os comentários, galera. E também dar aquele like, beleza? Tamo junto. Até uma próxima caçada. Fui!